Salve galera, Gustavo Teixeira passando aqui pra contar uma super novidade pra vocês. Tô lançando o Em Barborema Podcast, o mais novo veículo de comunicação de Barborema em região. E pra estrear com chave de ouro esse programa, o meu primeiro convidado é o nosso querido Padre Walter. Nessa segunda-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 7 da noite, ao vivo pelo Facebook e YouTube. Aproveite e já segue a gente em todas as redes sociais, os links estão aqui embaixo, pra você não perder nada. Eu espero vocês lá! Obrigado!